Eu sei que você não percebeu Eu sei que você sequer ligou Mas era pra ser assim Você ligando pra ela ao invés de mim Mas a vida tem seu jeito de lidar com essa situação Evita briga, evita embate e só larga a mão O que tiver que resolver não resolve Como é que eu fico nessa situação? Eu fico aqui parada igual folha de revista que ninguém mais lê Eu fico esperando e você nem se esforçando para perceber Você brincou com sentimento, mas eu tô acostumada com mudança Só espero que agora reconheça antes quando o homem é criança Mas a vida tem seu jeito de lidar com essa situação Evita briga, evita embate e só larga a mão O que tiver que resolver não resolve Como é que eu fico nessa situação? Eu fico aqui parada igual folha de revista que ninguém mais lê Eu fico esperando e você nem se esforçando para perceber Você brincou com sentimento, mas eu tô acostumada com mudança Só espero que agora reconheça antes quando o homem é criança Eu fico aqui parada igual folha de revista que ninguém mais lê Eu fico aqui parada igual folha de revista que ninguém mais lê Eu fico esperando e você nem se esforçando para perceber Você brincou com sentimento, mas eu tô acostumada com mudança Só espero que agora reconheça antes quando o homem é criança Eu fico com sentimento, mas eu tô acostumada com mudança